Moto G22 Rapaz, olha que aparelho bonito, hein? Três câmeras traseiras aí, mais uma quarta aqui E o flash aí Lindo o aparelho, hein? Como que coloca chip nesse trem aqui? Canto esquerdo dele, olha só Vou usar um brinco aqui, mas você pode usar a chavinha aí Que vem junto do aparelho Ó, colocou a chavinha e apertou, ele pula pra fora Tem uma bandeja aqui, ó Um chip na frente, dois chips e cartão de memória, ok? O chip aqui tá colocado na bandeja número dois Não tem problema, a ordem aí não altera os fatores E é só encaixar de volta Beleza? Gostou do vídeo aí? Dá um joinha, se inscreve no canal Até o próximo e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí